O que tudo indica, a Mercedes trará um carro bem diferente do que o que usou nas últimas duas temporadas, com a indicação de que um novo conceito novamente está sendo criado, dessa vez eliminando os pontos fracos e os erros que cometeram até agora. E de acordo com declarações recentes, o pessoal da equipe está bem confiante de que agora sim conseguirão ter um carro competitivo e sem problemas, principalmente que bata de frente com a Red Bull nessa nova temporada. Mas por outro lado, Lewis Hamilton não tem se mostrado tão confiante quanto os outros membros de sua equipe, tanto que falando em uma entrevista à revista GP Racing, o piloto afirmou que nada será tão fácil como esperam, já que criar um novo carro é um jogo de tentativa e erro, e só tendo o carro na pista que saberão se ele é bom ou não. Até comentando a chance de terem um carro totalmente novo em 2024, como tem sido prometido, o piloto ficou com o pé atrás, dizendo que até a Red Bull está nervosa nesse momento, já que trazer mudanças para um carro pode acabar dando muito errado e acabar com o seu desempenho, com ele se mostrando mais a favor de irem semana após semana adicionando desempenho ao carro até chegarem onde precisam. Finalizando, Hamilton afirma que todos na Mercedes estão sob muita pressão para encerrar essa fase negativa, e que estão aprendendo a confiar mais nas pessoas da equipe para só assim conseguirem sair dessa situação complicada. Mas o que você pensa? Acha que Hamilton está certo em ficar com o pé atrás de uma grande mudança de conceito no novo carro da Mercedes? Me conte aqui nos comentários.